A onça-pintada tem em torno de dois anos, 60 quilos, é fêmea e foi resgatada em uma propriedade rural a 40 quilômetros de Miranda, no Pantanal Sul-Mato Grossense. Ela foi avistada na fazenda e estava com as patas bastante queimadas. Foi necessário usar dardo tranquilizante para o resgate. A gente foi até o local e o pessoal do Ibama e conseguimos realizar a contenção química desse animal com o zarabatano. Após a sedação ter sido realizada, a gente tirou o animal de dentro do local. Ainda na mata, o felino passou por procedimentos veterinários. Por hora a gente fez a monitoração, acessou esse animal, deu um aporte com solução, até que a gente fazia a limpeza dessas patas queimadas, tinha algumas míases também. Então a gente fez a limpeza, passou pomada, fez tudo a atadura, então esse primeiro aporte até chegar o animal aqui no crás. Em seguida, a onça foi trazida para o Hospital Veterinário de Campo Grande, que é o maior e referência na América Latina. Conforme a coordenadora do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, a primeira noite passada no local foi promissora quanto à recuperação do animal. A gente ofereceu ontem alimentação para ela, é um animal carnívoro, então oferecemos carne e água. E a gente hoje de manhã verificou que ela se alimentou, o que é um bom sinal. Como o animal é silvestre e não é acostumado com o cativeiro, fica naquele local ali, bem isolado, para que possa se recuperar. E neste fim de semana, a onça vai passar por uma série de exames. Nós vamos refazer o curativo nas patas, né? Vamos coletar sangue, fazer exames para doenças que são específicas de felinos, vamos fazer também exames de imagens, raio-x, ultrassom, para a gente poder ter uma visão geral do estado de saúde do animal. A estimativa inicial é que a onça que ficou conhecida como Miranda fique pelo menos um mês em recuperação. Então, vamos lá.